Nesse episódio vamos falar sobre o agro e a agricultura familiar. Quem realmente coloca comida na mesa dos brasileiros? Uma das maiores propagandas do agronegócio brasileiro é a ideia de que ele é responsável por alimentar bilhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, essa afirmação não é bem verdade. Embora o agronegócio seja realmente um gigante em termos de produção e exportação, ele não é o responsável por colocar a comida na mesa dos brasileiros assim nesta proporção. Na verdade, 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar, segundo o Anuário Estatístico da Agricultura Familiar de 2023. São esses pequenos produtores que garantem a produção de alimentos como arroz, feijão, frutas e verduras que chegam às nossas mesas todos os dias. Enquanto isso, o agronegócio se concentra principalmente em commodities como soja e milho, que não são destinados apenas à alimentação humana, e sim muitas das vezes para a produção de ração animal. Obviamente, esse número é muito contestado pelos defensores do agro, mas que, para disfarçar, tentam trazer focos diferentes, como o número da produção. No entanto, o que está sendo debatido aqui não é quem mais produz, e sim o que chega no prato das famílias brasileiras. Enquanto o do agro tem foco na exportação e na ração animal, os pequenos produtores é que levam em maior quantidade os alimentos realmente para a mesa dos brasileiros. A agricultura familiar não só alimenta a maioria dos brasileiros, como também é a principal responsável por gerar empregos no campo. Ainda de acordo com anuário estatístico da agricultura familiar de 2023, 67% das ocupações no meio rural são geradas pela agricultura familiar. Isso é ainda mais impressionante, quando considerados que essa atividade ocupa apenas 23% das áreas agricultáveis do país. Por outro lado, o agronegócio, com a sua produção altamente mecanizada e concentrada em grandes propriedades, gera poucos empregos. Além disso, a concentração de terras em poucas mãos e os incentivos fiscais que o setor do agronegócio recebe acabam contribuindo menos para as receitas municipais e estaduais do que a agricultura familiar. Outro aspecto crítico é o foco do agronegócio na exportação. Embora produza em grande escala, essa produção muitas das vezes não atende às necessidades alimentares da população brasileira. Um exemplo disso é a crescente necessidade de importação de alimentos básicos, como o arroz. Entre 2018 e 2020, as importações de arroz no Brasil aumentaram significativamente, chegando a quase 1 milhão de toneladas em 2020. Isso mostra que enquanto exportamos commodities, precisamos importar alimentos para suprir a demanda interna. Ou seja, apesar de termos terras o suficiente para garantir a alimentação dos brasileiros, o foco na exportação faz com que produtos necessários fiquem em segundo plano. Este episódio não tem como objetivo colocar o agro como vilão, mas mostrar que também está longe de ser o herói como divulga. Além de ressaltar a importância de apoiar os pequenos agricultores que levam comida para a mesa. Algo que também poderia ser maior e melhor se mais pessoas tivessem acesso a terras hoje que são improdutivas. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.